Olha lá a nossa tarde, que gosto. Ô, faz um favor pro papai, liga a luz, liga a luz, liga a luz, aê, ó, tem que colocar a mão no volante, coloca a mão no volante pra andar com o vovô, porque o vovô eu vou te falar. Aqui é asfalto aí, ó, podia ter uma buzininha, né? Ô pai, nós podíamos comprar uma buzininha e uma luz. É, um refletor. Uma lanterninha. Ô filho, coloca a mão no volante, coloca a mão no volante, chama a mamãe pra vir junto, a vovó. Eu tô logo pra ele lá na loja, pra andar lá na rua com ele. Ah é? Ah, ué, vambora amanhã. É no açaí. Dá uma voltinha na Presidente Vargas. Ah, na Presidente Vargas. Aí tem que adaptar um guarda-sol, porque tá muito quente. Tá quente, né? Tá muito quente. Sol, sol. Olha lá a tranquilidade dele. Vai com Deus. Que brinquedinho gostoso, né? Vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Cuidado da savana. Tchau. Tchau. Tchau.